Uma armação para conquistar o Estado. Foi isso que o ministro do Supremo disse sobre um processo da Lava Jato contra Lula. Mas o que isso significa e que consequências pode ter? Essa fala foi dita nesta semana pelo ministro Dias Toffoli, que anulou as provas que a Odebrecht havia fornecido em um acordo com o Ministério Público. O Toffoli não descartou que a Lava Jato tenha investigado condutas criminosas, mas disse que agentes públicos, sob a aparência de combate à corrupção, usaram meios ilegais com o objetivo de colocar Lula na prisão. Ele não citou os nomes de quais agentes seriam esses, mas determinou que órgãos públicos identifiquem e apurem as responsabilidades dos envolvidos. Os efeitos dessa decisão ainda não estão claros, mas podem chegar a diversos processos da Lava Jato. É possível também que figuras-chave da Lava Jato, como Sérgio Moro e Deltan Dallagnol, sejam processados. As Associações Nacionais dos Procuradores e dos Juízes Federais vão recorrer. E o tema deve voltar a ser analisado pela segunda turma do Supremo.